Confira neste vídeo todas as novelas e alguns trabalhos que o ator Guilherme Winter fez até hoje. Seu nome completo é Guilherme Winter Nóbrega de Almeida. Ele nasceu em São Paulo no dia 28 de agosto de 1979. Atualmente o ator tem 43 anos. Iniciou sua carreira artística em 2006, quando foi aprovado para viver com motociclista Flu na novela Cobras e Largados. E fez duas temporadas de Malhação no personagem do professor Tiago Juqueira. Seu primeiro papel relevante foi o personagem Otávio no remake da novela Paraíso. Esteve no remake da novela Tititi no papel do desenhista Renato. E em 2013 foi contratado pela TV Record para participar de várias novelas bíblicas. E lá tornou-se conhecido com o grande sucesso do seu personagem Moisés na novela Os Dez Mandamentos. Em 2015 Guilherme começou a namorar a atriz e colega de trabalho Gisele Thier, com quem teve um filho Pedro Luz. Ficaram junto por cinco anos, mas separaram poucos meses depois que o filho nasceu. E se você curte esse ator, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e diga de onde você assiste suas novelas preferidas. Agora vamos conferir todas as novelas que ele fez até hoje. Em 2006 fez sua primeira novela Cobras e Largato no papel de Flú Melute. De 2007 a 2009 fez Malhação no papel do professor Tiago Juqueira. Em 2009 trabalhou no remake da novela Paraíso como Otávio. De 2010 a 2011 esteve presente na novela Tititi no papel de Renato. Em 2011 também participou da Dança dos Famosos. Em 2011 participou do seriado Tapas e Beijos como Valdinei. Em 2012 fez As Brasileiras no personagem de Hugo. Em 2012 fez o personagem de Anderson na novela Cheia de Charme. E em 2013, já na Record, fez a novela José do Egito no personagem de Hugo. Em 2013 fez a novela Pecado Mortal no personagem de Roberto. Em 2015 participou da novela Os Milagres de Jesus no papel de Gideon. E de 2015 a 2016 foi seu grande personagem. Moisés, jovem, também fez o Moisés adulto. E também Moisés na fase velhinho, quando já estava entregando a sua missão para Josué. Em 2018 e 2019 fez a novela Jesus, Judas Iscariote. E em 2019 fez Topíssima no personagem de Lima. E aí pessoal, o que vocês acharam de relembrar as novelas que o ator Guilherme Winter fez até hoje? Você já conhecia ele de outras novelas? Então deixa nos comentários qual foi o melhor personagem, na sua opinião, que ele fez até hoje. Não se esqueça antes de sair, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. E deixar também o seu comentário dizendo onde você assiste suas novelas preferidas. Muito obrigada. Assiste os vídeos que estão sendo indicados no final deste vídeo. E até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho